Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Declarações do Imposto de Renda começam a ser entregues no dia 2 de março e vão até 30 de abril. Aberta a consulta pública para criar um novo programa de valorização de diretores de escolas públicas de ensino básico municipais, estaduais e federais de todo o país. E ainda, mais de 15.700 profissionais formados no Brasil se inscreveram para concorrer ao programa Mais Médicos. O número é quase quatro vezes maior que o de vagas oferecidas. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!